Eae, Tsanki trazendo mais um vídeo pra vocês, e bem galera, hoje vai ser meio que um repórter do metagame Pra quem não conhece, a série Repórter do Metagame é onde eu trago minha análise e opinião sobre um evento que aconteceu recentemente E vamos estar olhando hoje o ICS Guadalajara, que foi um evento que não teve stream, um evento sul-americano normalmente não tem stream E teve apenas coverage, tá? Então se você quiser ver, tá no blog da Konami, é só você deixar o Google Konami Blog que aparece lá Que tem tudo bem direitinho, inclusive breakdown de algumas rodadas, se você quiser ler, ok? E, bem, muitos de vocês já sabem o que aconteceu nesse ICS, que foi basicamente a consolidação do Orkust como o melhor deck Não existe nenhum outro deck melhor que o Orkust, vocês podem ver aqui, eu tô aqui na Carbon Story, você não conhece? E 47% do top 32 foram Orkusts 47% Isso é uma representação que a gente não vê desde que... Eu acho que o formato Gol, que é a última vez que a gente viu uma representação tão grande como essa No formato passado, se eu não me engano, os dominantes eram os 3 Salamandras, Skystriker e Orkusts Estavam, tipo, balanceados, mas agora o buraco tá mais embaixo, enfim Tivemos 7 Loan Lies, 3 Cybers e 1 Thunder 7 Skystrikers 3 Salamandras 2 Endymions 2 Thunder Escuros 1 Test Hero 1 Noid E 1 Penelogis Ok Eu vou tentar explicar pra vocês aqui o que aconteceu, o que tá acontecendo nesse formato Lançou Nibiru Deck de combo, deck de... Fazer campo, deck de Elpe Morreu com a existência dessa carta Deck Morreu Por causa do Nibiru Tá Então o que aconteceu? Eles pensaram, beleza, tem algum outro deck de combo Perdão Tem algum outro deck de combo, outro lance Não necessariamente combo, mas Um deck de... De explosão É um combo, pronto, combo Que não leva Nibiru Aí beleza Olha, ele pro Thunder Thunder, Guard Dragon Leva Nibiru, não tem como parar A não ser que você abra o Zatov, mas a consistência você abre o Zatov é muito baixo Coisa de Danger Crusade Que tava tendo um tempo atrás Mesma coisa, o deck... A forma de você chegar no Zatov no deck é bem esquisita Então... Não Beleza Orkust Orkust no início Ele começou a usar 3 Zibs de main Pra não levar Nada Mas e o que acontece? O pessoal percebeu que existem builds melhores de Orkust Como a Luna Light e a de Cyber Dragon É por isso que as duas A de Luna Light e a Cyber Dragon São as mais bem representadas nesse formato Não apenas nesse torneio Mas nesse formato Vai olhar os outros dois OSS A vantagem do Luna Light é porque ele consegue vomitar a Zatov E do Ilan no mesmo turno Sem contar que ele pode fazer o War Resort super de boa E o deck consegue quebrar campo Que é algo Que o Cyber Orkust consegue quebrar campo de uma maneira muito melhor do que o próprio Luna Light Orkust Mas enfim Variantes E o deck é feito pra ir segundo O Cyber Dragon Orkust é um deck feito pra ir segundo E ele pode ir primeiro sem o menor problema O deck Tipo Ainda é um deck de Orkust Ainda é um deck que pode ir primeiro sem problema nenhum E a build do Cyber Dragon Orkust Caga em cima do Sky Striker Sério? O deck caga em cima do Sky Striker Por que que acontece? O Cyber Dragon Orkust vai segundo O Sky Striker não abre e só pode haver um O Cyber Dragon dá normal de um bicho E no momento que o Cyber Dragon dá normal daquele bicho O Sky Striker entra de pânico Por que o cara vai fazer o Mega Fleet? E vai tirar o Link Sky Striker Aí você já perde a Ray Porque a Ray é uma das melhores formas do Sky Striker gerar vantagem Então cara É meio doido 47% Mas enfim Vamos falar sobre os outros decks Thunder Puro Acho que foi a Não foi Não é a acha Foi a forma Com qual os jogadores de Thunder Quiseram jogar Com o deck Como vocês podem ver O pessoal sempre fala Coloca Colossus a 1 Coloca Hawk a 1 Mas Pessoalmente Thunder não precisa de lista Sério Não precisa de lista O deck é justo Para pra pensar no Thunder Dragon O Thunder Dragon é um deck Que passa Com a Mistake Com perna Pessoalmente eu não acho Isso problemático É por isso que vocês estão vendo Um formato Com o deck Tier 0 Não é Tier 0 Eu estou usando um tema aqui Entre aspas Eu sempre coloco aspas Quando eu falo Enfim O formato com o Orcúrst Que ainda é Tier 0 O Thunder Dragon tem 2 Cara Então Para mim é um deck totalmente justo Se tem um Endymion Eu quero estar falando de um pêndulo um pouquinho aqui O pêndulo Ele é interessante Porque a build de Endymion Ela está sendo um pouco Mais usada do que a build de Pêndulo Magician Por questões de você não 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 levar Nibiru Você leva Nibiru Tá bom? Você leva Nibiru Só que O Endymion Ele é bem mais consistente Para você descer Jackal King Com o contador Do que a build de Pêndulo Magician A Pêndulo Magician Não é toda hora Que você vai abrir com o Jackal King Negando o Nibiru do cara E essa é a grande vantagem E é por isso que a build de Endymion Está sendo um pouco melhor E pessoalmente A build de Endymion É uma match muito melhor Contra o Sky Striker Do que contra o Pêndulo Magician E eu bati no microfone Mas enfim Espero que não tenha dado barulho Salma Great Cara O que tem deixado esse deck vivo É a criatividade O deck tem um autobox muito grande O deck pode usar muita coisa Eu ainda acho ele Um deck ok É tipo um deck justo Ele está por aqui De decks interessantes O Sky Striker O Sky Striker É o segundo melhor deck Mas A grande O grande que do Sky Striker Nesse formato é O So Pode Haverum E Mystic Mine O deck não tem algumas coisas pra ele Ele não consegue fazer alguma coisa Eu acho que o problema Hoje do Sky Striker Não é Engage Não é só as cartas de Endymion Não é o Edo Anchor Não é nada E sim O So Pode Haverum E Mystic Mine São os fluidos Tipo assim São fluidos de gays Que estão fazendo esse deck rodar Basicamente O Hero pegou top Interessante Está pegando um Hero top 32 É um deck para E2 É um deck feito para E2 Assim como o Infernoid Se vocês for aqui No Carloncho A lista do Kalid E Infernoid Então é aqui Totalmente Go In Second Isso aqui é uma lista Go In Second Ele está usando o Equimax Para do OTK Esquisito Está usando Várias cartas Para E2 Então é É um Infernoid Para E2 O build está legal Usando Kalid Usando Usando Eveline Pessoalmente Eu teria usado 3 Evelines No lugar de alguma coisa Aqui né Porque Eveline é muito bom Contra o Sky Striker Mas enfim Está aí Duality É Duality é interessante Para o primeiro No Infernoid Enfim Vamos aqui para o top 16 Top 16 Tivemos Oito Orcustes Sendo Cinco One Light Um Thunder E um Cyber Três Salamagrates Dois Strikers Dois Pêndulos Sendo um Endymion E um Infernoid Cinco Orcustes Metade Quer dizer Oito Orcustes Metade do top 16 Eram Orcustes Já mostra Já tipo Já carimba O que a gente tem falado Até agora Que Orcustes É o melhor deck É interessante também Que os três Salamangrates Passaram né Acho que o pessoal Não estava esperando Tanto Salamangrates Nesse evento Dois Sky Strikers Com dois Pêndulos E um Infernoid Legal que o Infernoid Pegou aqui Mas o Que é interessante Desse top 16 São duas coisas Obviamente Que metade dele É baseado em Orcustes Mas sendo Cinco Lunalites Que como falei Consolida a build Como sendo melhor Dois Cybers Saíram Mas se vê que Só apenas três Pegaram o top 32 Então faz sentido Então vamos pro Top O top 8 Dois Lunalites Orcustes Então O Cyber Perdeu né Dois Salamangrates Um Salamangrates Perdeu Sky Strikers Os dois Sky Strikers Continuaram Um pelo Magícia E um Infernoid O top 4 foi Um Lunalite Um Sky Strikers Um pelo Magícia E um Infernoid Interessante Se pelo Magícia Continuar no top 4 Mesmo Com A ideia Que eu falei Do Endymion Ser um pouco melhor E afinal Foi Lunalite Orcustes Contra Sky Strikers Que óbvio Não precisa nem falar Que o Lunalite Ganhou O Lunalite Orcustes Porque né O deck é bem melhor No segundo O deck é bem melhor No primeiro Que o Sky Strikers Como eu falei O Sky Strikers Depende de floodgate Depende de Nibiru Hoje o Sky Strikers É um deck Que tão Tipo assim Ele depende de muita coisa Pra fazer qualquer coisa No jogo Como por exemplo O deck Precisa Obrigatoriamente Abrir Nibiru Contra Combo Ou ele precisa Obrigatoriamente Abrir Mystic Mine Contra Combo Pra poder Tentar ganhar Sabe Esse é um problema O Sky Strikers Hoje Ainda é um deck bom Bem Aqui Vocês vão ter Algumas listas Do ICS Guadalajara Parece que alguns Sem deck profile Eu sempre gosto De ver deck profile Mas é o mesmo De sempre As builds Não tem muita coisa Que falar Eu diria que A build de Fortnite É mais interessante Aqui Sky Strikers Thunder Puro Interessante O Thunder Puro Tá usando isso aqui É uma boa Metacal Contra Ocustes Talvez Seja alguma coisa Que a gente esteja vendo Que é o Dimensional Shifter Pra quem não conhece Que você pode muito bem Encontrar ele Na Phoenix House Ou seja A parceira do canal O link vai estar Na descrição Pra vocês É só vocês virem aqui E se eu não me engano Eles vão ter Dimensional Shifter Ex... Cadê ele? Cadê ele? Eu tenho um Dimensional Shifter Mas... É... Eu tenho um Dimensional Shifter Pra mim tinha mais Enfim Tem um ainda Se quiser Mas vão ter coisas Da Mega Tinha ainda Assim como coisas de Battles of Legends Heroes Revenge Então o link vai estar Na descrição Pra vocês Aí Phoenix House E TCG Então tá Tem Borso Ultimo Tem Lambida Tem Engages Piddle Winkers Enfim Interessante Isso é uma meta calma Contra o próprio Ocustes E o que é interessante Se você usa o Dimensional Shifter No seu turno 1 Quando você for jogar No seu turno 2 Depois Obviamente Se você for o segundo O... O seu baterimento solar Se torna uma carta bem melhor Então, bem interessante Top 3 2 Orcust Top 3 2 Space Tracker E... É isso mesmo Temos aqui mais algumas cartas E... Quer dizer, Algumas decklists Mas é isso pessoal Esse foi o... O SS Guadalajara Foi um SS Que literalmente Demonstrou que o Orcust É o melhor deck Do formato Porque ele Conseguiu se adaptar Bem melhor Ao formato Conseguiu se adaptar Bem melhor ao meta Por questão de novamente Nibiru Eu acredito E tipo, O deck Teoricamente Não leva Dark Ruler no more Isso é algo bem importante Porque ele passa com a counter E sabe forte E é isso pessoal Eu queria agradecer A todos que acharam o vídeo até agora Se você for dar aquele like maroto Porque ajuda demais Na divulgação do vídeo do canal Então é isso Falou, falou Até mais